A Bianca foi embora, né? É. Minimizei essa porcaria aqui. Onde que vocês estão? Nossa, tá longeão, velho. Tem que pegar um carro que é atrás de você. Vou cair nessas casinhas aqui atrás, Adelis. Ah, tá. Tá. Vou meter um corridão e dane-se. Tem um cara que não... Corre, como se não tivesse amanhã. Não tô ouvindo o som do jogo, tá muito baixo. Aumenta. Você é o senhor, óbvio, né? Não fala nada, só uma coisa óbvia. Só uma coisa óbvia. Porra. Acho que aqui bugou também. Não tô conseguindo pegar a arma. Vai, porra. Tô chegando já. Pega um carro, Bianca. Tem aí, não? Não sei dirigir, filho. Não sei dirigir. Eu tô vendo se eu consigo pegar a arma aqui. Pegar a arma. Olha lá, nem passou aí em cima. Eu encontro a Bianca, então, Vinícius. Vambora. Tem um carro lá embaixo, onde eu tava, viado. Resumindo, foda-se. Foda-se. Vou pegar o carro ali, então. Eu te pego aí, então. Te encontrei. Ah, eu tenho que pegar as coisas clicando. Agora eu tô pegando, clicando mesmo. Se eu cair daqui, acho que eu morri, né? Nossa senhora. Com certeza eu morri se eu cair. Pera aí, eu tô aqui do lado. Ela morreu, é? Não. Você vai vir aqui no carro? Tô indo aí. E aí, deu uma alagada. Esse carro tá ruim. Troca de marcha direito, caralho. Não, mas não é. Troca a outra marcha. Tá na primeira ainda? Tá na primeira ainda? Tá na primeira ainda? É o teu cu. E aí? Vai embora, Vinícius. O carro para. Se eu tivesse conseguido pegar a arma lá na frente, eu ia te matar do cara, já. Tá me ouvindo direito dentro do jogo? Aham. Hum, como é que eu vou pegar essa porra aqui, hein? Fabiana, eu tô te ouvindo discord, não. Eu mutei. Eu mutei. Desmutei. Calma aí. Puta que pariu, por isso que eu mutei. Agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Por quê? Porque eu jogo o menino. Aí sim, hein? Aí jogou que sabe. Porra, tem que cair lá embaixo? Pode cair antes. Mas e se eu quebrar minha perninha? Ah, isso é Kyle. Não quero quebrar minha perna. Só alguém deixa um corrente. Tô zé lutinha aqui. Ai, tem um capacete aqui. Vinícius já tá nem pra dizer, ó. Tem um capacete aqui. Meu Deus. Pronto, peguei. Tem mochila ali dentro, velho? Tem um... Ai, ai, ai. Daqui, Denis. Temos nível 1. Trás de você aí, ó. Tem mais, tá? Ai, filha da puta. Vai, Denis. Acertei de ferro. Para de correr. Porra. Ai, o deitor. Mata ele aí, Vian. Gente, não tá funcionando isso aqui, não. Ah, tá. Tô sem bala. Como é que eu quero atirar em algo que tá sem bala? Não dá, né? Como que abre isso aqui? Aparece embaixo do... Do HUD ali de arma. Tô chegando perto. Não, tá dando... Tá dando algum problema aqui. Roletinho do mouse deu problema. Aguenta. Vou entrar dentro da casa aqui pra eu me curar aqui, porque... Tô louzaço. Ai, tem mochila nível 2 aqui, se alguém não tiver. Como que abre isso aqui? Ô, tá deitando aqui em verde. Ficar odiando o negócio. Não, eu quero saber como que abre. Ele abre pra você. Não abre não? Não, não. Embaixo das armazinhas. Ou você não tá em cima dela? Tipo, você tá em cima, mas você não tá em cima, entendeu? Eu não sei nem como é que me cura. Tabe? Tô procurando munição pro meu fuzil, viu? Eu não tenho... Coisa pra curar. Ah, caralho. Tem munição dos caras aí, ô? Cadê? 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 Ó o cara aqui, ó, o cara aqui, ó. Só pra dizer que eu não fiz nada. Aí, outro carro, carro, carro. Olha lá, lá embaixo, lá embaixo. Dei dano, dano. Em trás da árvore. É mais um dano aí. Olha lá na árvore. Ó, lá na árvore. Dei dano. Tomou. Sem vida nenhuma. Acabou? Morreu? Não, tinha um que correu pra sua... Pra esquerda e tem o cara do carro que foi pra ponte. Isso aqui, como é que toma isso aqui, esse cogumelo? Não sei, nunca tomei dele. Tem que chegar perto dele. H. Quem tiver sem vida, se pula. Tem mais um carro vindo aí, ó. Escutei o barulho. Aí, Vinícius, tá cheio de munição aqui, ó. Pega aqui. Ô, vida boa. Eita, acho que eu troquei meu colete. Calma aí. Deixa eu ver um colete melhor. Cadê, Bianca? Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Troquei a mochila. Alô? Alô? A gente tá na safe, Nana? Tá. Porra, queria mudar pelo scroll do mouse. Caralho, onde o outro tá indo? Aí, cai lá de cima. Aí, eu morro. Aí, vocês me levantam. Esse é um bichão mesmo, hein, Dani? Tem uma estação de trem ali. Eu nem subi, ó. Quase que eu caí. Eu nem subo. Vou aumentar o uso disso aqui, tá bom? Tá travando, não. É pra gente vir pra cá? Não, eu tô indo sozinho. Não. Não. Tem que aumentar o som do jogo. Tá muito baixo. Mas tá melhor do que da primeira vez, hein? Só faltava o Dennis usando o fone. Ô, piado. Hã? Só faltava o Dennis usando o fone. É, o meu fone... O meu fone tem duas saídas, sabe? Eu só não te dou o que eu tenho aqui? Não, eu tenho. Só que eu não tá aqui em casa, não. Tem estágio pra cá, não. Eu tenho outro, só que não tá aqui, não. Eu levei pro serviço pra eu assistir filme lá. Se eu sei que você tem, é melhor você jogar no lixo. É. Acho que eu vou jogar. Faz uma pra audição. Eita. Aí, consumiu um cogumelo muito doido aí, mano. Aperta o shift e deixa correr sozinho. Sozinho. O outro que eu tenho tá no serviço, Bianca. Mas eu tenho outro. Sim. Vou trazer ele, segunda-feira. Nesse emulador aí, Vinícius, quando você sobe, já tava apare... Entrou no jogo, tava aparecendo tudo? O quê? Como assim? As casas. Porque pra mim, ele começou a renderizar depois, quando eu comecei a descer. Não, tá tudo tranquilo aqui. E tava no maior uso, hein? O jogo tá muito sensual. Saúde. Aí, vou um ali que te chamou. Chamar o Mair Drop ali. Valeu. O cara tá na igreja, velho. É... 210. O azul? É, o azul. Para, caralho. Não, não. Tira o meu viado. Não, foi sem querer. Não, foi sem querer. Corno. Eu tô roxando aqui e quero nem saber desse caralho, não. Quero nem saber desse caralho. Aí, ó. Tô metendo bala aí, velho. Tô nem ouvindo, filho. Meu jogo tá muito sem som. Achei. Aonde? Tá pro lado das pedras aqui. Tô vendo. Porra, Blende. Papaquinho do caralho. Nossa. Tem outro, tem outro. Tem outro, cara. Muito papaquinho. E ela aí? Carro, 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 Vinícius. Carro. Comodando o motorista. Uh, headshot, rapá. Escolar essa porra aí. Matou? Claro, deu head. Dá na água. Qual a numeração? Porque na água eu tô vendo porra nenhuma. Tô vendo nada na água, filho. Sumiu agora. A mira travou, né? Sumiu. Ah, já sei porque eu tô abaixo. Eu abaixei o negócio do Nox. Esqueci de aumentar o volume do... Coisa. Coloca toda a capacete. Nenê. O meu cachorrinho chegou aqui. Ainda a minha mãe. Que bom, né? Senão eu pensei que tu ia estar chamando alguém de negra. Vamos, vamos. Corre safe. Bora, ô, Denis? Bora. Vai, Vinícius. Corre safe. Tem um headshot, hein? Corre você, falou. Eu tô correndo mesmo. Falou. Outro que o taco na mão. Vai, cara. Sempre negativo. Que no caso é que não tem, né? Vai. Vai, nega. Tá botando a cachorra pra jogar? Vai, nega. Vai, nega. Falei, Aida. Ai, safada. Os olhos. Olha lá, no... Nem cima, olha lá. No... No tirolesa. Aqui na minha frente. Tem um aqui, ó. Eu tô vendo ele, só que eu tenho que entrar na safe primeiro. Deitei? Deu um assiste bonito. Ali, 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 ali. Matei um. Embaixo, 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 embaixo. Puta, que pariu. Acabou minha munição. Puta, que pariu. Atrás da caixa aqui, ó. Atrás da caixa aqui, ó. Isso aí, Belend. Atrás dessa caixa aí tinha gente. Morreu, então. Mal, alguém me matou. Mato. Morreu. Acabou minha munição, mano. Tinha mais um, tá? Esse mesmo que tá me atirando. Como é que eu tô recarregando? Matou ele, Vinícius? Não, tá vivo ainda. Onde que ele tá, baby? Na casinha aqui da minha frente. Do outro lado, rio, olha. Só pra não fazer caminho perdido. Nossa. Se cura aí, viado. Tô me curando. Calma, cara. Eu sou... Aqui, aqui, aqui. Atrás da pedra aqui, ó. Atrás da pedra aqui, ó. Trezentos. Trezentos. Headshot, headshot, headshot. Tom, tom, tom. Atrás da pedra, trezentos. Ele vai ter que correr. O Dani vai morrer. Eu também, né? Porque eu tô aqui descoberta tentando pegar ele. Falta dois caros. Ah, tem um atrás da pedra ali. Vai morrer. Já morreu, então. C. Tô mirado em tu, vagabundo. É melhor morrer do que perder a vida. Pra esse... Porra, safe tá no aberto. Vai pra merda, hein. Ele morreu já. Falta um. Ai, ai. Aonde? Da onde? Da onde? Tá, trezentos e quarenta e cinco. Trezentos e quarenta e cinco. No alto ali, ó. É. No alto ali, ó. Toma, 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 toma. Tá atrás da árvore, amor. Aqui, ó. Vai, caralho. Vai, caralho. Soltou a mira, boneca vagabunda. Aqui? Ah, tá. Yeeey! Chupa-guu! Aí sim. Nossa, mano. Eu não acredito, Denis. Você roubou minha última kill. Não, eu não roubei, não. Roubou sim. Não, eu não roubei. Caralho, mano. Tá nele. Não, eu não roubei. 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 Não roubei.